Na manhã de sábado aqui no município de Camalaú está acontecendo o primeiro seminário regional educar para viver da Uninter aqui no colégio Ceagro do nosso município. Nesse momento eu vou começar com o Rony, ele que é da cidade de Caraúba, se fala mais sobre esse encontro importante na manhã de sábado aqui no município de Camalaú. Seja bem-vindo ao programa É Tempo de Crescer, Rony. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que estão nos assistindo neste momento. Realmente eu vim para este seminário com um convite do grande Antônio Mariano, esse homem que tem uma preocupação enorme com a educação. E agora trouxe o polo da Uninter aqui para o Cariri e Paraibano e com certeza irá engrandecer a educação da nossa região, dos nossos municípios. Nós sabemos que o Cariri é uma região um pouco esquecida e para fazer universidade não é fácil, mas a Universidade à distância dá oportunidade a todo mundo. Eu acho que ela abre esse leque, ela dá uma possibilidade muito grande, democratiza a educação, principalmente o curso superior. Então eu estou muito feliz de estar aqui, vim lá de Caraúbas, mas eu tenho uma história aqui em Camalaú. Hoje eu vivi mais de 20 anos aqui, então eu me sinto caraubense, camalaúense. E sempre que tem alguns eventos aqui em Caraúbas, o professor Antônio Mariano me convida. Inclusive estou aqui com uma pessoa lá de Caraúbas, a Linda Hilda, que é uma das representantes da Uninter lá naquele município. Inclusive eu vim com ela e vendo o leque de cursos que existe aqui na Uninter, que apranche todas as áreas. Lá em Caraúbas eu represento a Secretaria de Agricultura, estou lá como secretário, e estava vendo os cursos, muitos cursos na área de agricultura. Então tem uma importância muito grande para todas as áreas e quero mais uma vez parabenizar o professor Antônio Mariano por essa iniciativa. O Neval de Chequeque é, primeiramente, em cidades acima de 50 mil habitantes, que conseguiam ir em uma universidade tão importante como essa. O professor Antônio Mariano, na sua batalha de área, conseguiu trazer para um município de 8 mil habitantes aproximadamente. O Antônio Mariano tem essa capacidade de dialogar, tem essa capacidade de articular, um grande articulador, e conseguiu levar para a direção, para as pessoas que comandam a Uninter, ele teve a capacidade de mostrar que Camalaú é um município de 7, 8 mil habitantes, mas que está aqui no centro do Cariri, que tem mais de 200 mil, mais de 200 mil habitantes. Então, eles abriram essa sessão e, graças a Deus, temos aqui o polo do Cariri, de uma universidade, uma das maiores universidades deste país. Eu não me canso de dizer que Mariano é um diferenciado na educação, todo mundo sabe disso. Falando no Cariri, a mensagem deixada para os caririseiros da importância da Uninter, de visitarem, de fazer parte, de estudar, fazer esse estudo realmente aqui no município de Camalaú. Olha, tem uma importância muito grande. Eu acho que as pessoas têm que buscar. Eu, por exemplo, não estou fazendo pela Uninter, porque quando a Uninter veio aqui para Camalaú, eu já estava fazendo por outra universidade. Mas, nos meus mais de 40 anos, eu tive a oportunidade agora de fazer um curso superior, na área ambiental, estou fazendo, graças a essa oportunidade de fazer a distância. Então, é uma grande oportunidade das pessoas que já concluíram o ensino médio, de fazer uma universidade. As mensalidades não são altas, são baixas. Eu acho que cabe no bolso de muita gente. E é muito importante. Eu também faço um apelo aos prefeitos, às prefeituras, que puder ajudar as pessoas lá dos seus municípios, que trabalham em algumas secretarias, que podem ir ali financiar a parte. Eu acho que seria muito importante. Mas, que tem uma importância muito grande para o Cariri. E nós sabemos que nenhuma nação pode se tornar grande, se não for através da educação. E agora nós temos essa oportunidade aqui no Cariri. Então, nesse primeiro seminário, eu também converso com o poeta Mauricélio, ele que é daqui da cidade de Camalaú, está participando na manhã de hoje também, desse movimento tão importante, aqui na Escola Seagro. Escola essa, que podemos dizer referência, já foi no município de Camalaú, Escola Seagro, e hoje, realmente, tendo instalado realmente a Uninter. Uma importância muito grande para o município de Camalaú. E o Cariri, seja bem-vindo ao programa É Tempo de Crescer. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes do programa É Tempo de Crescer. E esse evento é muito importante, né? A Uninter, a instalação da Uninter aqui em Camalaú, é algo primordial para todos nós camalaúenses, como também de regiões vizinhas, né? Onde a gente, muitas vezes, para adquirir um estudo, um conhecimento, um curso, a gente precisaria se deslocar para outra cidade distante, com muito custo, com muito esforço. E agora a Uninter aqui em Camalaú, com certeza, irá facilitar muito para a gente dessa região, daqui de Camalaú e também das regiões vizinhas. É algo realmente muito importante, essa questão também de muitos custos ofertados pela Uninter, né? É algo que, com certeza, vai gerar muitos bons frutos aqui para toda a comunidade camalaúense e caririzeira. Você usou de palavras agora há pouco ali, falando para o povo do geral aqui, nesse encontro, nesse primeiro seminário. Foi algo que você falou agora realmente para a gente aqui? Ou teve um verso ali? Você costuma realmente fazer parte um pouco, claro, diretamente da cultura aqui do nosso município, com alguns eventos que acontecem aqui no município de Camalaú, Maricel? Pois é, Beto. O que eu declamei agora foi especialmente para esse evento aqui da Uninter. Mas, por todos os lugares onde eu passo, eu gosto de levar a minha poesia como forma de expressão e de motivar as pessoas a buscar evoluir, a buscar adquirir o seu melhor. Isso sem diminuir ninguém, porque cada um tem a sua capacidade de crescer, né? É isso aí, Beto. Para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, através da live, estou em casa, como é o programa de tempo de crescer. Então, recitar para o pessoal que não tiveram realmente esse privilégio de ver a sua participação aqui no começo da minha idade. Tem uma estrofe que eu gosto muito de dizer, que eu disse o seguinte, procure sorrir para a vida, por mais difícil que seja. Nunca deixe de sonhar com aquilo que almeja, se lembre que a borboleta, antes de voar, arrasteja. E é isso aí. A gente enfrenta muita dificuldade, muitas adversidades, mas com persistência e com fé em Deus, a gente consegue atingir todos os objetivos. A secretária daqui da Dinta, Emily, fala mais também da importância desse primeiro seminário aqui no município de Camalaú. Seja bem-vindo ao programa É Tempo de Crescer. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui falando um pouco sobre a importância da Uninter no Cariri, na Camalaú, na Paraíba, no Geraldo. É um evento muito importante, onde a gente vai discutir hoje essa questão da importância da educação, a importância das pessoas terem uma graduação, terem uma pós-graduação, de se dedicarem a essa vida educacional, mostrar como o EAD não é aquilo que dizem, que especulam de que o EAD é uma educação ruim, porque não é assim que funciona, pelo menos na Uninter não. Então hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso, vai falar com o pessoal que tem interesse de ser embaixador da Uninter. E é isso, vai ser um dia muito proveitoso, eu espero. O dia a dia da Uninter, passa para a gente um pouquinho, já que a gente está falando do seminário em si, mas o dia a dia aqui da Universidade. Então, a gente tem um polo aqui em Camalaú, que é um polo de apoio presencial, porque como os alunos estudam, o EAD, eles precisam de ter um apoio, receberem os livros, de terem um local para usarem computadores, se eles não tiverem um computador em casa. Então o polo, ele existe para isso, para justamente auxiliar esses alunos nessas questões, em recebimento de livros, em fornecer computador à internet, para esses alunos poderem acessar as aulas, e atendendo o pessoal, quem tem interesse de fazer matrícula. Então, no dia a dia, a gente trabalha dessa forma. É um grupo mais jovem, Emily? Exatamente. A maioria dos alunos hoje, que estão matrículados na Uninter, são o público mais jovem, em especial mulheres. É a maioria. O que fazer para chamar mais a atenção dessas pessoas, para procurar aqui o Centro Educacional? Então, essas pessoas têm que entender, ver a dimensão da Uninter, ver como a Uninter funciona, a quantidade de cursos, que são uma lista gigantesca de cursos que a gente proporciona aqui hoje. Então, se você que está em casa, tem interesse, quer saber mais sobre a Uninter, é só seguir a gente lá no Instagram, CamalaUninter, ou mandar uma mensagem no WhatsApp, que a gente vai atender, tirar as suas dúvidas. Então, tem uma olhada na quantidade gigantesca de cursos que são oferecidos com uma qualidade maravilhosa.